Foi reinaugurado a escola Raimundo Bosch de Educação Infantil, de crianças de 1 a 5 anos. Foi reformado e ampliado com mais, um total de 13 novas salas. É muito gratificante receber esse presente, é um presente, considero um presente, porque nós temos atualmente 400 crianças e as crianças merecem todo esse carinho, esse amor e esse respeito. Então hoje é uma tarde de muito orgulho para nós servidores, para as 400 famílias que têm seus filhos aqui. É um momento só de gratidão a Deus, gratidão, respeito e harmonia. Porque não são todas as crianças que têm esse privilégio de receber um espaço tão lindo, igual esse que nós estamos recebendo hoje. Professora, como é que é dar aula para criança de 1 a 5 anos? É uma honra, né? Para mim que não teve infância, é reviver a infância. É poder contar histórias, poder dançar, brincar, rolar no chão, rever muitas situações de aprendizagem, refletir, é garantir aquilo que as crianças merecem, o que é bom. Um excelente brincar, brinquedo de qualidade, uma professora qualificada, um bom cardápio de jejum, de almoço, porque o nosso almoço é riquíssimo, vocês podem ver depois. Então assim, aqui é o momento de ser feliz. Eu não digo todo dia que eu levanto às 6h30 da manhã, eu vou trabalhar. Estou indo ali ser feliz. Quem acompanha os meus stories sabe que eu estou indo ser feliz. E quando a gente faz o que gosta, a gente não cansa. Bom, né? Porque o espaço é melhor para as crianças estudarem, se divertirem. É bom, porque antes era menor, né? E agora o espaço ficou melhor, tanto para as crianças se locomover, evitar estar esbarrando, né? E a Évide, qual é a idade dela e que sério ela está? Ela está no primeiro período, 4 anos. Ela está no primeiro período e se desenvolveu muito aqui. Antes ela tinha muita vergonha, hoje em dia não. Ela já interage com as crianças, brinca aqui. Antes ela não brincar, ficar só na dela. A escola volta a ter a biblioteca com o padrão de educação infantil, tendo também a brinquedoteca. Temos um refeitório no padrão de atendimento das crianças que estudam nessa escola, salas adaptadas, com o berçário, com o solário e áreas de vivência para que essas crianças possam interagir entre si, com os professores, com a comunidade e desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem e as funções cognitivas. Évide, e essa obra, o que você avaliou? Então, Santiago, então todos da Webcidade, essa obra ficou de muita qualidade. Estive acompanhando aqui como membro do Conselho Municipal de Educação e acompanhamos, fizemos algumas solicitações, fizemos algumas reivindicações e ficou muito bem aprovado. Estamos aqui no núcleo infantil Raimundo Borges fazendo a reinauguração de uma ampliação e reforma. Um ambiente acolhedor, um ambiente que tem uma equipe com tratamento humanizado com as nossas crianças. Crianças que agora serão atendidas de 1 a 5 anos de idade. Hoje a escola de 400 alunos passa a receber 500 alunos. Então, um importante momento, a educação infantil avança em Canaão dos Carajás. É a educação que muda a vida das pessoas. Hoje nós vemos crianças aqui, que estarão mais de 400 crianças estudando aqui, que são futuros cidadãos, cidadãs que vão dar continuidade à educação, a qualidade de vida, fazer com que essa cidade cresça. Mas temos que ter uma base, e a base é através da educação. E como eu sempre digo que a educação é nossa base, estamos cuidando desde a creche ao ensino superior na nossa Canaão.